Nossa, 5 horas da manhã, tá tudo pronto Pra pegar a viagem Os meninos da favela lá fizeram importação de armas Vamos lá Vai dar tudo certo Nem vou ligar, nem pôr bebê, nem pôr lulú pra fazer minha segurança Vou sozinho Nossa, tá fazendo muito frio Muito carregamento de arma, hein É, o pessoal tá com muita bala na agulha, hein Pra comprar esse tanto de arma na minha mão Opa Tô ouvindo barulho de helicóptero Eu não tô gostando, hein Cadê a turma? E aí, da quebrada? Vou dar uma escond... Vou dar uma escondida aqui, viu Pra polícia não me ver, rapaz Lá, lá, ali, tô entrando no meu barraco Tá pensando que eu sou besta, macho? Misericórdia Mais um inscrito Uhul Polícia, matei até o coelhinho ali, mano Vou estar me acompanhando, gente E agora? É suspeito, é suspeito É suspeito Vixe, é suspeito É suspeito Perdeo, joo, perdeo, joo A ver, eu trouxe A ver, eu sou E aí, eu sou E aí, eu sou Desce, desce com a giringuça, rapaz Perdeu, perdeu, vem eu Perdeu, mãe, só vem Quer fazer boiçola, rapaz? O helicóptero tá me seguindo, irmão O helicóptero tá me seguindo, irmão Cada piloto tá morto, irmão Os policia devem estar falando, velho Os policia devem estar falando, mano Os policia devem estar falando, mano Perdeu, velho Nossa, parece que eu consegui despistar, hein Nossa, vamos cair fora, vamos cair fora Parece que eu consegui despistar E aí Tchau, tchau. Nossa, vamos pra fazenda, velho. Que prejuízo eu ia tomar com essa prisão dessas armas, mano. Cheguei, cheguei. Tudo em paz. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri